A Prefeitura Municipal de Tucumã, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta quinta-feira a Clínica Especializada Hermógeno Pelegrini. Uma clínica sofisticada, com equipamentos de última geração, que irá atender a toda a população de Tucumã e região. Além da clínica, os munícipes de Tucumã recebem também um micro-ônibus e um aparelho de ultrassol. Esteve presente no evento de inauguração, autoridades, colaboradores da saúde e boa parcela da população que fizeram questão de conferir tudo de perto. Na cerimônia de abertura, autoridades parlamentares fizeram seus discursos e enfatizaram a importância da grande conquista para o povo de Tucumã. Entre clínica, micro-ônibus e equipamentos, o investimento feito para a saúde de Tucumã foram mais de um milhão de reais. O prefeito Adelar Pelegrini, em entrevista, fala de sua satisfação e agradece a parceria entre Executivo e Legislativo. Eu só tenho que agradecer aqui, em nome do secretário Rafael, por acreditar nesse governo, por estar na frente da pasta da Secretaria de Saúde, a todos os vereadores presentes que ajudaram também, através do deputado, a doutora Wilma e o Laudy, e conseguiram, através do deputado Jordi e do Giovanni, conseguir recursos para o nosso município. Então é gratificante ver que os políticos acreditam nessa administração, que essa administração tem credibilidade com as pessoas em Brasília, em Belém. Estava presente agora com o nosso governador Helder e mandou um abraço para todo mundo aqui no município de Tucumã. E é isso aí, para mim é motivo da alegria entregar hoje um aparelho de ultração, que está aqui, a doutora Wilma aqui acabou de ver, disse que é um aparelho muito bom, um micro-ônibus que está aí, que vai levar as pessoas à redenção com o TFD. Isso é muito importante, se tu vê a alegria das pessoas que fazem esse trajeto, eu contei para várias, ficaram muito alegres e muito felizes. Então, a gente, à frente da administração pública, é muito importante ter conquista, e essa conquista é uma das melhores conquistas que aconteceu nessa administração. A médica e parlamentar doutora Wilma Vieira fala de sua gratidão de ter contribuído para a concretização desse projeto. Vocês viram as instalações, os equipamentos, o material para que nós possamos trabalhar e assim que a população possa ter um atendimento cada dia melhor. Uma satisfação, como vereadora, de estar ajudando o prefeito Adalar Pelegrini, entregando esse micro-ônibus junto com ele, junto com o secretário Rafael. A gente tem que te agradecer, Rafael, pelo excelente trabalho que você faz. E a todos os médicos, a toda essa equipe dessa unidade especializada. O secretário de Saúde, Rafael Antônio, reforça o quanto é importante a união para o crescimento diante os trabalhos de um governo. Com certeza, hoje nós estamos entregando o resultado da soma de esforço de todos, da Câmara Municipal de Vereadores, registrar aqui, dar destaque para o vereador Wilma, o vereador Laudir, mas também o vereador Savanas, que já teve emendas de deputados para o nosso município, para a nossa saúde. Também o vereador Zé do Sigues, através do Joaquim Passarinhos, o Wilma, o Aurinho do Globo. Então, toda a soma de esforço de todo mundo. Isso prova que Tucumã está no caminho certo. O prefeito Adelar vem trabalhando, a Câmara vem ajudando e o secretariado está empenhado em ajudar a desenvolver cada vez mais o nosso município. Fechando o evento com chave de ouro, houve sorteio de prêmios para os populares que ali estavam presentes. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto